EJ Mateus, Mix, OBJ, que está pondo o Brasil inteiro pra dançar. Responsável pela casa, responsável pela casa. Chegou o grande momento, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora do play-out. É hora do play-out, não acerta o seu celular, a partir de agora, o tarefa vai começar. Me chamaram pra uma festa da hora, chamei uns parça de quebra na hora. Tinha muita mina gata, dez mina pra cada um encostar, mas era tanto algo fácil que eu pensei. Foi tiro pra todo lado Foi tiro pra todo lado Um monte de mina, só eu e o R7 Só um automotivo e carro baixo é o nosso estilo. Baio, para o EJ Mateus, Mix. Com os melhores... Mega, pra você não parar de dançar. Tá contente agora? Arranca o teto da bairra que eu vou chegar voando, que eu tô bem logo. Marulá, 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 Marulá. A chingada que ela tá pra frente e a chingada de boca... A brisa aqui tá demais, demais, oh... A brisa aqui tá demais, demais, oh... Vamos, galera! Agora sim, elas vão arrastar a placa. Bunda, 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 bunda pra baixo. Bunda, 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 bunda pra cima. Bunda, 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 bunda pra baixo. Bunda, 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 bunda pra cima. Não sabe quem faz o dom, o beat tá perto do dom. Elas gostam e a favor joga do mundo. Você sabe quem faz o dom, o beat tá perto do mundo. Bede em Mateus, Mix, está aqui. Agora muito mais forte, sinta o graf. Sinta o graf, sinta o graf, sinta o graf. Bede em Mateus, Mix. A concorrência escuta, tenta fazer igual e não consegue. Qu End金イ and Edward I-Q 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 Obrigado.